Mas você percebe que concurso era uma coisa muito louca, né? Porque só muda a desculpa. O cara que não tem a amostragem, não tem questões anteriores, sabe que não tem. E quando tem muito, aí ele não estuda o suficiente, ele reprova. Ah, mas é que desse ano fugiu do padrão. É a desculpa mais puto, velho. Isso tem muito, é. Fugiu do padrão, tem muito. Fugiu do padrão, puta merda. Ó, vou cantar a bola aqui. Próxima prova de Escrevendo o TJ. Vai cair uma ou duas questões de doutrina em direito penal cobrando se o crime é formal, material. Aí vai vir a galera falando puta, mas tava fora do padrão. Cobraram doutrina. Fora do padrão, tava na primeira vez que a Vunesp cobrou isso. Que realmente não era pra cobrar doutrina em concurso de nível médio. Não era. A Vunesp tá errando nesse ponto, mas só o examinador direito penal. Queria conhecê-lo pra falar, bicho, você tá achando que tá fazendo prova de magistratura. Doutrina em concurso de nível médio, não rola. Só que, isso já não é mais uma quebra de padrão. A Vunesp já fez três vezes, já quebrou a cunha. E ela colocou o pé, ninguém... O judiciário não anulou? Não anulou, ela vai. Então, esse é o lance. Então, assim, agora a gente já dá uma pitada de doutrina em penal, de crime formal, crime material, porque a gente vai... Aí, isso também é importante. É dar o conteúdo na medida certa. Não pode ser nem tão enxuto, que a galera fala material enxuto. É tão enxuto, tão enxuto, que ferra o cara na hora da prova, não dá a condição dele competir. Ou é tão longo, porra. Meu, a galera se gabra, meu curso tem 5 mil horas de videoaula. Porra, graduação seu curso. Não é um curso pra concurso. Em 15 mil horas de videoaula. Não, velho. Isso não é bom. Você precisa dar o material na medida certa, na medida que o cara precisa. Cara, pra você ver como o marketing, ele é sacana. Porque já vi curso gigante falando isso. Não, é uma bosta. Olha, a prova inteira estava no nosso curso. Só que você vai olhar... É lógico que o curso é gigante. A prova de todos os concursos estava no material. Aí o cara se ferrou. A prova inteira estava no nosso curso. Só demora 5 anos pra você estudar todo o curso e não lembra mais nada. Mas a prova inteira... Acertei todas as questões da prova. O cara tem um material com 100 mil questões, o cara nunca vai resolver todas. Mas todas estavam. Então isso é sacanagem com o cara que estuda pra concurso público. Não, 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 não.